As mulheres têm potencial, tanto quanto os homens. Aquelas, não é querendo levantar nenhuma bandeira, não, mas as mulheres são poderosas. E assim, o grande lance da nossa carreira mesmo é esse, a gente trazer novas mulheres. A Maraísa também já fez sua parte, também tem um investimento na Lari Ferreira. A gente grava com outros artistas. Ajuda outros artistas. Outras artistas, as mulheres. Principalmente as mulheres. Eu ia perguntar isso, tem uma coisa agora, uma moda meio de fit, né? Que você é muito famosa e chamou alguém que, na verdade, não é tanto que você bomba esse cara por pura amizade. Que é tipo, Anitta Fit, alguém que eu não sei o nome. Não sei quem, fit alguém. Vocês fariam fit? Sim, a gente faz direto. Faz demais. Igual, a gente gravou o nosso primeiro fit com mulher, foi a Juliana Marília, né? A Marília, quando gravou no nosso DVD, eu não tinha nem gravado o DVD dela ainda. E aí a gente gravou depois com a Nayara, R$50,00 também, que todo mundo conheceu. Mas qual o prazer de ver uma música? Qual é a que vocês selecionam? Essa música é boa, vai ser minha? Essa música é boa, mas não vou dar pra alguém? Como é que vocês ficam com as músicas pra vocês? Como é que vocês distribuem? A maioria da gente tenta pegar pra nós, né? Quando a música é boa, a gente tem que... Agora, como a gente tem que gravar mesmo e toda vez que tá lançando, a gente não tem mais esse negócio de tá passando músicas, né? E tem tempo de ficarem entrando nas redes sociais pra descobrir o que que tão falando de vocês? Se falam mal, se não falam? Ah, eu não olho porque eu fico muito mal quando eu fico olhando demais. Eu não tenho muito seguidor também, não. Porque eu fiz o meu Instagram, foi esse ano. A da tarde tem 11 milhões, não é? São 24. Chupa! É muito difícil eu ler os comentários. Eu não olho nada. Muito difícil. E vocês não têm um fake pra elogiar vocês pra alguém falar mal? Não, não. Eu tenho a Maria. A Maria é uma fake minha que dá mole pra Rafa e fala... Quero esparar seu pau! Se ele falar assim, eu falo... Filha da puta, me tá indo comigo mesma! Que é uma fake que eu criei. É verdade. Tem fake meu que já mandou mensagem pra mim, eu respondi, eu mesma recebi, eu falei com ele. Não, mas as pessoas não verificam e às vezes reproduzem coisas como se fossem nós. É que a gente vai na automática, eu venho a... Agora, o que é muito bom é que assim, se você colocar no Google, Maiara Maraíza, tem uma das maiores buscas, é malária e maraíza. Meu Deus! Pensando nisso, a gente resolveu criar também duplas sertanejas baseadas em doenças. O que seriam? Meu Deus! Febre Amarela e Sorocaba, Chikungunha e Chororó, Marcos e Colite, Dengue e Júnior e Zica de Camargo e Luciano.